Josué capítulo 3, versículo 7, você precisa gravar esse texto na sua mente, na sua Bíblia, e diz assim E o Senhor disse a Josué, Josué foi o substituto, o sucessor de Moisés, quem substituiu Moisés, quem recebeu o cajado Para substituir Moisés, Josué, e o Senhor disse a Josué, este dia, ou seja, a partir de hoje Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, essa palavra é para a Senhora Apóstola Sol E para todos aqueles que vão dar prosseguimento ao meu ministério Porque não tem só uma apóstola, mas muitos tornar-se-ão apóstolos Porque esta obra é uma obra apostólica, inclusive seu filho, sua filha, seu neto, seu bisneto, sua neta, sua bisneta E o Senhor disse a Josué, e o Senhor disse a você A partir deste dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel Para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo Assim como fui com Adelino esses anos todos, eu serei contigo No teu ministério, na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos Tu porém ordenarás aos sacerdotes que levam a Arca da Aliança Alguma tradução da Arca do Concerto, Concerto e Aliança é a mesma coisa Tu porém ordenarás aos sacerdotes que levam a Arca da Aliança dizendo Quando vierdes até a beira das águas do rio Jordão Parareis no Jordão Então disse Josué aos filhos de Israel Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus Disse mais Josué Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós E que de todo lançará de diante de vós Os vossos inimigos Cananeus, Eteus, Eveus, Feruzeus E todos os desgarzeus e os amorreus E também os jebuzeus Ou seja, todo inimigo que surgir na tua frente o Senhor Lançará fora do seu caminho Eis que a Arca da Aliança do Senhor De toda a terra Passará o Jordão à frente de vós A Arca à frente Por quê? Porque a Arca representa a presença forte de El Shaddai O Deus Todo-Poderoso Versículo 12 Tomai, pois, agora Tomai, pois, agora Doze homens das tribos de Israel De cada tribo um homem Porque há de acontecer que assim Que as plantas dos vossos pés Dos pés dos sacerdotes Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes Que levam a Arca do Senhor De toda a terra Repousarem Nas águas do Jordão Ou seja, na hora que os sacerdotes que estiverem levando a Arca Colocarem os pés Nas águas do Jordão Elas se separarão E as águas se abrirão De cima Descem Pararão no montão Ou seja A de cima vão fazer Uma barreira E Não vai haver água Da mesma forma que abriu o Mar Vermelho Só que o Mar Vermelho Ele teve que abrir dos dois lados Porque era mar O Rio Jordão Eu conheço lá Já batizei muita gente lá no Rio Jordão Onde Jesus foi batizado Ele falou assim Eu vou parar a água Eu vou parar o rio E vocês vão passar Atravessar o Rio Jordão A pés enxutos Na hora que os sacerdotes Colocarem os pés Os sacerdotes que carregam A Arca da Aliança É um mistério muito grande É um poder muito grande